Pessoal, algumas pessoas receberam uns óculos aí. Esses óculos são especiais, tá? Não sei se você conhece esses óculos. É. Não sei se você já conhece esses óculos. Calma aí, calma aí. Esses óculos são nossos. A gente trouxe esses óculos. Importados. São óculos mágicos. São óculos mágicos, são importados. Quando você coloca os óculos, você vai ver todo mundo na plateia pelado. Coloca. Só que tá de máscara. E aí, fala que nem a Lia Vígia. É a Lia Vígia. Boa aí? E aí? O que que é? Tem criança, mas... E aí? A criança tá de pijama, ó. Tá, não? Meu marido. Cadê seu marido? Seu marido. Cadê? Quem que é o marido dela? Quem que é o marido dela? Levanta aí, levanta aí. Faz a dança. Faz assim, ó. Uuuuuh. Ai, Ixi. Você gostou do marido dela? Você gostou do marido dela? Você gostou do marido dela? Você é louco. Você é louco? As minhas amigas não tem nada. Não, não é possível, não é? Olha meus amigos lá também. É absurdo, né? Quem falou pra ele vir assim? Era assim o show? Não, era não. Peraí, tira... Vamos ver se todos aqui, ó. O que que aconteceu aí? Quem que você veio aqui? A sua amiga, né? Cadê a sua amiga? Tá sem culpa também? Amiga, você tá bem. Tira os óculos, tira os óculos. Nesse momento, ó. Quando você tira os óculos, tudo volta ao normal. Só que quando você colocar os óculos novamente, o Sunny vai estar de avental. Você vai ver que incrível. Ele vai simplesmente estar de avental. 3, 2, 1... Coloca os óculos. Não tem mais ninguém pelado na plateia. Tá tranquilo? Tá? O Sunny tá de avental ou não? Tá, aqui a vental, qual que é a cor do avental dele? Branco. Legal. O que que é cozinheiro? Cozinheiro. Cozinheiro, avental de cozinheiro. Tá vendo o avental, né? Que cor que é o avental dele? Azul. Azul, ó. Tá vendo? Branco, azul, cada um de uma cor. Só que o legal desse avental é o seguinte. Ele é coberto na frente, só que atrás ele é vazado. Ele é vazado. O que que faz? E aí, larga. Beleza? É que tá assim, peraí. O que que foi? O que que foi? Vamos depilar. Vamos depilar. Ai, precisa só depilar. Puta, mano. Tá nele, olá, garoto. Puta, vela. O que que foi? Não faz isso com ele. Ah, não é possível. Tá meio riscando ali, ele. Aí. Beleza. Tira os óculos. Pode tirar os óculos? Olha aí pra mim. Inspira. Fecha os olhos e dura. Um. Tira. Tira os óculos. Tira os óculos. Seir.